Work, 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 work Hi! I'm in my Beverly Hills mansion today, guys! Oh, look, it's my neighbor, the Kardashians! Hi! E aí, galera? Eu tô no banheiro! Aê, isso foi tirou fogo de artifício! Look at all these things I have! I'm promoting them so I can get paid! Eu tenho uma maçã, ela vem da árvore E eu continuo no banheiro Guys, I'm really excited! I have a special guest for you today I'm doing a collab with one of my closest friends Beyoncé, how are you today? Eu tô solitária porque a vida é solitária Mas semana que vem vai ter convidado especial Meu vizinho, Josie Nilson Que toca rocha alto toda noite Então vai rolar a briga! Oh, God! If you like this video Don't forget to like and subscribe And don't forget to check out my other videos! Aê! Se gostou, manda o link pra tia no zap! Ai, eu não vou recomendar vídeo pra ver depois Senão que pra internet pegar dois vídeos seguidos é difícil E aí, eu não vou recomendar informação